Como surgiu o supervisor de segurança? Para a gente falar do serviço de segurança, do supervisor de segurança, a gente tem que entender primeiro a necessidade dele, de quando surgiu a necessidade de ter um supervisor de segurança. Então vamos lá. Quando a segurança privada iniciou, ainda antes mesmo da Lei 7.102, não havia um treinamento ou curso específico na área de segurança privada. O curso veio após a Lei 7.102. Com isso, precisava de um supervisor para mostrar como trabalhar e fiscalizar aquele serviço ali. Então você não tinha, igual hoje você tem um curso de vigilante, que você vai lá, fica quase um mês estudando, aprende várias coisas. O cara simplesmente contratava as pessoas ali, levava para o posto de serviço, ensinava como é que ele deveria fazer o serviço ali, muitos nunca pegaram uma arma nem nada. Então era bem assim, bem arcaico. Então tinha aquele supervisor que era praticamente um sargento com seus soldados ali. Então foi assim que surgiu a necessidade de ter alguém para fiscalizar, até porque não tinha um ensinamento anterior ao serviço. Hoje quando você é contratado por uma empresa de segurança, você já é um profissional de segurança privada, você já fez um curso focado exclusivamente nisso aí. Você tem um carimbo ali, você tem autorização da Polícia Federal para você trabalhar ali chancelando que você está preparado para aquele tipo de serviço. Anteriormente não, anteriormente se contratava o cara ali, pegava laço e levava para o posto de serviço. Então teve essa necessidade aí de ter o supervisor, e ainda há necessidade até hoje. Mas foi assim que tudo começou. Hoje o serviço do supervisor é bem diferente, ou pelo menos ele deveria ser diferente do que era antigamente. Visto que muitas empresas são bem ultrapassadas quanto à sua prestação de serviço. Quando eu estava fazendo o curso, existia uma empresa que eu não queria trabalhar nela devido à sua fama de tratar os vigilantes como soldados recrutas. É verdade, eu lembro quando eu estava fazendo o curso de vigilante, tinha um folding de uma empresa de segurança, e o uniforme era muito bonito. Eu olhei aquilo lá e falei, rapaz, esse uniforme é bonito, cara. Rapaz, isso é ilusão pura. Não trabalha nessa empresa não, cara. Procurem qualquer uma, mas não trabalha lá. Eu falei, como é que você sabe, cara? Não, eu trabalhei lá. Lá eles tratam a gente, cara, como se fosse, estivesse no exército. O cara quer que você fique lá no meio do mato, lá em pé, com o sapato limpo, engraxado. Você não pode sentar. Os caras toda hora vêm te dando advertência, gritando com você. Eu falei, é assim mesmo, cara. Ele é desse jeito e tal. Por quê? Trabalhar em mato em pé, né? Hoje é mais difícil você ver isso. Antigamente tinha vigilante em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tinha vigilante, porque o custo para você ter um serviço de segurança não era tão caro igual é hoje. Então, antigamente, a diferença de ter um vigilante e um porteiro era muito pouco. Então, você tinha vigilante esperado em tudo quanto é lugar. E os caras pegavam pesado mesmo. E eu olhei para aquele foda ali. Eu lembro que eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, qualquer empresa, menos essa aí. E foi a primeira empresa que me chamou. E eu fiquei 13 anos nela. Mas no começo era assim. Os supervisores... Quando eu entrei lá, o cara mal me deu boa noite, né? O supervisor que foi implantar o posto, me apresentar o posto. Eu cheguei no posto, já assumi o serviço, peguei meu armamento, estava lá na posição padrão. Então, o cara veio, cara. Ele nem me cumprimentou direito. Começou a falar das regras, das normas, que não ia perdoar se pegasse dormindo, que se pegasse sentado, que se isso, que é aquilo. E eu, caramba, cara. Eu falei, beleza, tudo bem. Aí, no final, ele, ó. Mas se precisar de uma caneta também, a gente está aí, precisar de alguma coisa, a gente está aí. Eu falei, não, tudo bem. Resumindo, é um sistema ultrapassado, dá muito problema, tá? Dá muito problema porque você, o profissional de segurança privada, se você tratar ele assim, qualquer profissional, ele vai dar problema, porque você vai desmotivar a pessoa, você vai deixar a pessoa desestimulada, você vai ter muitas faltas no seu contrato porque a pessoa, ninguém merece ser tratado assim. Então, essa parte de militarismo na segurança privada, empresas, por isso que eu falo que tem empresas que ainda trabalham assim, infelizmente, não deveria ser, né? Como disse aqui, ó, hoje o serviço do supervisor é bem diferente, ou pelo menos deveria ser, mas ainda existem empresas que tratam assim os seus funcionários, né? Com toda essa autoridade, como se estivesse no exército. Mas isso traz muito problema para a empresa, a gente vai estar falando disso mais adiante. Mas essa empresa que eu entrei, mudou o pensamento dela, viu que dava muito problema, teve mais uma parte de gestão trabalhando, passou por altos e baixos também na parte de gestão, mas pelo menos melhorou esse tratamento aí com o profissional de segurança privada, ao qual evitou muitos problemas para ela. Teve outros problemas, mas na questão da supervisão, melhorou bastante. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com o curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso Cursos extracurriculares Curso básico de vigilante Curso de supervisor de segurança operacional administrativo Técnicas de redução de custo Atendimento ao cliente Recrutamento e seleção Implantação de posto Relacionamento profissional Medição de criticidade dos contratos Agora, olhe o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares Curso básico de vigilante Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão saiba mais E comece a fazer o seu curso de supervisor Agora mesmo Te aguardo lá no portal do aluno Até lá! Música Música